Na economia, o Dia das Mães deve aquecer as vendas do comércio, apesar dos impactos causados pela pandemia. Nicole Fusco. Pelo segundo ano seguido, o Dia das Mães será comemorado em meio à pandemia da Covid-19. Mas o número de brasileiros que pretendem ir às compras neste ano é maior do que o do ano passado, e próximo àquele registrado em 2019. Sete em cada dez consumidores devem fazer pelo menos uma compra nesta data, o que deve movimentar cerca de R$ 24 bilhões, segundo um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Daniel Sakamoto, gerente executivo da CNDL, explica que agora os brasileiros estão mais acostumados com a pandemia e com os efeitos que ela pode causar na economia. Em maio do ano passado, a pandemia estava no começo aqui ainda no Brasil, muita gente assustada, as restrições ainda eram bem confusas com relação ao que abre, ao que não abre, havia muita incerteza e muita insegurança. Hoje em dia, apesar dos números continuarem ruins, apesar da pandemia continuar afetando muita gente, as pessoas já estão um pouco mais acostumadas. Embora os consumidores queiram ir mais às compras, a maior parte está cautelosa com os gastos. 34% dos entrevistados esperam gastar menos do que no último ano, enquanto 30% planejam gastar o mesmo valor. O preço médio que deve ser desembolsado nesse Dia das Mães é de R$ 197. Os itens mais mencionados são roupas, calçados, acessórios, perfumes, cosméticos e chocolates. Mas o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, alerta para um dado importante. Dos consumidores que pretendem comprar pelo menos um presente, 30% estão com contas em atraso e 64% estão com o nome sujo. Nossa orientação, por parte da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, é que as pessoas se organizem para não ter um rombo maior no seu orçamento. Compre coisas mais baratas, evite gastos excessivos, para que o endividamento não seja ocasionado por conta de um presente para o Dia das Mães. Certo também que sua mãe não vai gostar de saber que você está se endividando para comprar um presente para ela, né? A pesquisa também perguntou aos entrevistados de que forma eles pretendem comemorar o Dia das Mães. Apesar dos alertas para que a população evite aglomerações, 41% disseram que vão celebrar a data na casa da mãe. Apenas 8% vão comemorar à distância por meio de videochamada ou telefone.